Me liga pra sair da bad, com ela ninguém se mete Garota difícil de lidar, nós dois junto da match Gangsta um 5-7, band sabe como me ganhar Te ligo pra sair da bad, hoje a noite promete Eu quero ver se tu sabe lidar Se quiser não me esquece, seguir pra grade 7 Tem outros querendo seu lugar Castana, anda na praia do Leblon As mina de Ipanema quis arrumar problema Ela desfila de biquíni neon Chega a roubar a cena e segue linda e plena Mas do nada ela surta, é que eu amo seu lado maluca Pega o carro do pai pra dar fuga E me tramba no meio da rua Se tem balde ela chuta Depois liga pedindo desculpa Toda fora da curva Passa o tempo, mas ela não muda Me liga pra sair da bad, com ela ninguém se mete Garota difícil de lidar, nós dois junto da match Gangsta um 5-7, band sabe como me ganhar Te ligo pra sair da bad, hoje a noite promete Eu quero ver se tu sabe lidar Se quiser não me esquece, seguir pra grade 7 Tem outros querendo seu lugar Me chama de doida, difícil e surtada Se fosse easy não valorizava Paga de santo, mas não vale nada Já tô ligada, eu já tô ligada Gosto quando desce rebolando e você fica me olhando Não consegue disfarçar Cintura 360, senta, senta e sobe devagar Tu vem com esse moletom preto e boné Diz que curte o meu jeito, mina mulher Eu sei que tu quer Provoco, te mostro ou dá logo Mete ou mete logo o pé Me liga pra sair da bad, com ela ninguém se mete Garota difícil de lidar Nós dois junto da match Gangsta um 5-7, band sabe como me ganhar Te ligo pra sair da bad, hoje a noite promete Eu quero ver se tu sabe lidar Se quiser não me esquece, seguir pra grade 7 Tem outros querendo seu lugar Tchau 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 Tchau